Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro, voltamos com ele, Mad Games Tycoon 2, episódio número 8. Rapaziada, como vocês podem ver aí na tela, a gente ganhou um... ganhamos dois prêmios, hein? O Mad Games... Howard! Mad Games Howard apresenta melhor trilha sonora, Briga Simulator! Mais dois mil fãs, e o troféu até bonito, hein? Melhores gráficos da Laser Light, desenvolvedor do ouro, Electric Artists, a publisher do ouro, por quê? Por quê? A gente que fez, mano, a gente que fez eles ganharem esse prêmio aí, a panda! Jogo do ano, Briga Simulator, cinco mil fãs, pior jogo, Big Futebol, galera. Então vocês podem ver aí que... continuando, quem assistiu o episódio passado, quem não assistiu, clica no izinho aí, se inscreve se for novo, ativa o sininho, comenta também, galera. Muito importante é o comentário de vocês, está calor pra caramba, velho! Que coisa... me desculpe aí se tiver ruído. Guys, vamos continuar aqui o desenvolvimento da nossa empresa. E vocês viram aí que dá certo, né? Ainda não lançamos a DLC, ó, tá pra terminar aqui. Tô esperando o pessoal do som terminar a última etapa, porque esse game... Olha, olha o gráfico lá agora, galera! Acabou de atualizar o gráfico do Briga Simulator lá, ó. Como tá vendendo, cara? A gente tá disparado em primeiro lugar, né? Só esperando o pessoal da música terminar aqui. Ó, o pessoal aqui tá sem trampo, pessoal. Vamos colocar na velocidade normal aqui, só pra dar um trampo pros caras, mano. Gráficos de alta qualidade, ó. Já tá tudo pronto. Então, rapaziada, pega um contratinho de trabalho, não tem. Que beleza, hein? É... Engine, galera! Já foi tudo liberado aqui. Então, vamos para recursos. Vou colocar aqui pra pesquisar automaticamente. Novos recursos para os jogos, né? Beleza, galera! Vamos ver aqui. O jogo que foi e acabou de ser salvo. Vou adiantar pra gente, mano, terminar logo. Pra o pessoal da música terminar, porque o jogo vai ficar muito top. Ele já tá pronto ali. O jogo na DLC, né? Vários consoles foram retirados do mercado, como o Atari 7600. Vamos ver se eu pego o mod, guys. Coloca o mod aqui de games e consoles reais. Vai ficar mais top. Beleza, tá terminando aqui. Falta pouca coisa. É meio confuso assim mesmo, mas... Quem já joga o game sabe que é dessa maneira. Beleza, ó. Tá tudo ok já. A gente já pode lançar. Eles continuam polindo o jogo, cara. O pessoal da música. Ó. Mano. Trilha sonora top da galáxia. O que acontece? Eu preciso aumentar o meu setor da música ali. Esse do verdinho aqui de tecnologias. Beleza, mano. Só entregar pra publisher. Pega aí, meu querido. Mano. Mano. Vai vender muito, guys. Vai vender muito, guys. 85%. Galera. A gente já pode ir pro próximo jogo. Não sei se eu vou no próximo jogo. Eu vou criar um engine. Não. Vamos criar um engine no próximo jogo, galera. Vamos pro próximo jogo. Vamos fazer uma sequência do que é bom. Ó. Tá liberado pra mim também. Eu não criei com vocês ainda. Foi um remaster. Vamos criar um remaster, velho. Vamos pegar um remaster aqui de um jogo bem velho. A gente vai precisar e vamos usar a tabela, cara. Agora a gente vai usar a tabela. Talvez dê errado. Porque quando eu criei esses games antigos aqui. Eles... O que acontece? Eu não sabia, velho. Eu fazia de qualquer maneira. Ó. Tem o Teme Hospital. Tem o Tetris. Esse Simcast aqui, mano. Ele foi uma... Como é que fala? Foi um sucesso de venda. 71%. Será que a gente consegue? A gente consegue fazer o Simcast. 3. Remasterizado. Bombar. Simulação de luta também. Só que dessa vez a gente vai usar aqui, ó. 30 recursos, mano. Vamos fazer o jogo ficar mais top ainda. Sem engine. Tem um só de simulação, não tem? Engine Active Creator. Vamos ver se tem. Mano, só pra computador. Macintosh. Core and Giant. Mano, não, não, não. É muito limitado. Vamos comprar dev kits? Comprar dev kits? Dev kits são... Tipo assim, pra você... Se lançou, por exemplo, o Game Boy. É lançamento. Você vai lá e compra o kit de desenvolvimento dele. Pra você fazer games pra ele. Se você não tiver os kits dos consoles e dos computadores, dos celulares, você não consegue fazer os games. Você fica meio limitado. Ó, lançaram o Neo Geo aqui, galera. Vou comprar o Neo Geo. Deixa eu ver qual mais aqui. O Comodoro. Ó, novembro. Diz... Tem esse aqui, o Core Engine 2. Qual que é esse aqui, cara? Qual game será que é esse aqui? Você quer que é o Game Boy, galera? A gente fazer um jogo focado em... Ó, o Mega Drive. Isso aqui é o Mega Drive, ó. Mega Drive. E aqui, agora sim, ó. Super Pretendo. Super Nintendo, galera. Vamos ver aqui. Qual engine que pega aqui bastante... Bastante tecnologia. Aqui só nível 3, nível 3. Mano, isso aqui que ferra. Aquilo ali que ferra. Ó, tanto de consoles agora que a gente pode desenvolver. Na verdade, aqui o meu tá pra mostrar por cota de mercado. Então, eu vou pegar PC. Vou pegar Nintendo. Ainda estamos no Nintendo aqui, ainda, né? Nem o Super Nintendo. Tem o Byte 2. Logo ele vai sair de linha. Ó, 91 jogos foram lançados pra ele. E tem o Nintendo Portátil. Primeira vez que a gente vai usar ele, hein? Vamos usar aqui o Comodoro ou vamos usar o... O Byte 2, cara? Os dois vêm de bem. Tem aqui ainda o Sega. E tem o Mac, velho. Nível tecnologia 8. Mano, vamos lançar no Mac. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Vai dar. Deu tudo certo. Por enquanto, 119 mil. Qual o tipo de jogo que é mesmo? Simulação com luta, galera. Então, é aquela tabelinha lá que a gente usa. Simulação. Tá ok. Tá ok. Tá tudo ok aqui. Tá tudo ok. Tá no esquema pra lançar já. Por isso que é bom o remaster. A gente tem 30. Vamos ativar todos. Todos os recursos. Que a gente já falou. Quem quiser ver mais sobre os recursos no vídeo passado. Beleza. Então, vamos lá. Gráficos de alta qualidade, galera. A gente vai... Olha como vai ficar caro esse game. Já tá caro, mano. Meu Deus. 400 mil a mais. 400 mil a mais, cara. Vamos melhorar os gráficos de ambiente. Gráficos de personagem. É, eu vou lançar com esses dois. E efeitos especiais. 3. 225 mil. Não é muito dinheiro. Vamos melhorar aqui o pessoal dos bugs. Já vamos melhorar a jogabilidade. É... Interface dos usuários. Controles. Desempenho. E desempenho. Mais 123 mil, guys. E aqui... Mano, eu tô gostando demais dos efeitos sonoros. Vou ativar tudo. Mais 300 mil. Então, vamos lá. O resumo de quanto tá esse game aqui. Quanto que a gente vai gastar? Pô, aqui não tá mostrando tudo, véi. Não tá mostrando tudo. Mas, ó. Vai passar de um milhão, véi. Tá passando de um milhão os games, hein. E vamos ver aqui, galera. Por enquanto, o Briga Simulator DLC porrada na cara. Não deu lucro ainda, cara. Não deu lucro ainda, mas tá em quarto lugar. Tá em segundo lugar agora. Vai começar a bombar. Uma coisa que vocês não notaram aqui ainda. E está faltando. O que que está faltando aqui nessa empresa? Tá faltando marketing, galera. Não tem, mano. Depois desses games aqui que eu lancei, os próximos games que forem lançados, a gente vai tentar já comprar o galpão pra fazer o marketing. Certo? Ó, nova pesquisa ali e tal. Tá pesquisando LAN Multiplay, ó. Tá chegando à internet 1992 nos nossos games, guys. E esses caras estão sem aprender nada. Vamos dar um treinamento pra eles aqui de design profissional. 50 mil a menos. O que tá em moda, guys? O que tá em moda a gente não tá ligando mais. A gente aprendeu a desenvolver. A gente sabe qual é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é qualquer público. É só a gente se lançar o jogo certo que a gente fica sossegado financeiramente. Tá ali, ó. Só aumentando dinheiro. É, mano. Cars DLC deu prejuízo, galera. Essa DLC serviu de lição pra gente que nem tudo a gente consegue fazer perfeito. Então, esse é o perigo de você fazer num jogo AA, que nem a gente fez aqui. O Briga Simulator. Certo? Terminando esse SimCash 3 remasterizado, a gente já ia lançar outro game. Talvez aí um focado aqui no que tá na moda, porque a gente já liberou tudo. A gente já comprou, né? Liberou não. Compramos tudo. Então, a gente tá avançadinho, né? A gente já tá avançadinho. Só que a gente tá segurando nossa empresa nesses pequenos prédios. A gente tem que crescer, mas... Tem que ser com calma, galera. Com a cabeça. Vamos lá. O Sim tá em 50%. Vamos aumentar aqui rapidão, pessoal. Vamos colocar o pessoal pra trabalhar. O pessoal tá ralando pra caramba, ó. SimCash 3 remasterizado. Seus programadores têm sorte. Alguns relatórios de bugs estavam errados. Isso nos economiza tempo. Menos 33 bugs. Olha que beleza. A gente tá lotado de bugs. A gente já passou de... 160, talvez o jogo mais bugado que a gente já fez, hein? Beleza. Os caras terminaram aqui. Já vamos colocar eles pra corrigir os bugs. Vamos lá, galera. Corrigindo os bugs aí pra gente. Antes do pessoal terminar, eles já estão... Os testadores... Não sei se vocês já viram. Eu mostrei. Olha o cara jogando aqui, ó. Tá testando o jogo, velho. Outro jogando aqui, ó. Mais um jogando aqui. Os caras estão testando o game pra ver os bugs. Onde acha bug tá corrigido. Beleza. O jogo tá pronto, guys. Só que olha a música. A música não bateu mil ainda, porque tá pequena a nossa sala. A gente só tem dois caras ali. É... 186 bugs também. A gente não vai lançar assim, né? Microsoft e Ubisoft. Não, é Ubisoft. É Ubisoft. Aprende aí. Não vamos lançar assim. Deixa os caras corrigir os bugs. Bugs aqui. A galera tá corrigindo bug pra caramba. E vai demorar. E quem vai demorar também é o pessoal aqui da música. Guys, vamos lançar logo aqui? Vamos lançar loucura? Nós vamos lançar loucura. Ah, eu não contei pra vocês, mano. Teve um período dos anos passados que eu não gravei. Eu fiz o acordo com o Mal, velho. Eu fiz o acordo. Cadê? Eu fiz o contrato exclusivo, galera. Fiz justamente com esses caras aqui, ó. Data West. Fiquei preso com eles. Durante vários anos, velho. Vários anos. Se isso foi 10 anos preso com eles. Eu só podia dar jogo pra eles, cara. Mas isso... Não façam isso, velho. Não aconselho. Isso fica limitado. Fica limitado. Se tiver desesperado, cara. Tem que... Deixa falir. Mas não vale muito a pena, não, viu? Olha aí o que se liberou, galera. MMO e servidores foram desbloqueados. Agora você pode desenvolver jogos MMO e construir a sala de servidor necessária. Mano, mais sala. Porém, agora eu tenho espaço, né? Só que eu tenho que... Vou tentar juntar o dinheiro porque eu não sei como que tá aqui os custos. Os custos estão terríveis. O ADLC ainda não deu lucro. 13 semanas, ela ainda não recuperou. O Briga Simulator tá ali, mas, ó, 41 semanas tá pra sair, galera. Tá pra sair de mim, hein? Vamos lá. Vou ter que lançar o jogo antes de o pessoal da música terminar, velho. Infelizmente vai ter que ser assim porque... Tô desesperado pela grana. A gente tem um milhão aqui. Vamos ver aqui o nosso balanço. A gente tá em maio. Maio, né? Saldo balanço anual aqui. Olha o tanto de dinheiro que a gente gastou esse ano. Custo da imobiliária. Que ferrou nós aqui, né? Senão a gente tava com um milhão em... Em cash. Mas, então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Extratos mensais aqui. Tá tranquilo. Então, a gente tá no verdinho, cara. Tava preocupado em ficar no vermelho. Ficar no vermelho é falência. Vamos lá. Faltam 107 bugs, mano. Meu Deus. Vamos esperar um pouco? Vou dar uma pausa pra vocês. Vamos lá, galera. É o seguinte. Eu voltei aqui. Aproveitar que estamos esperando ali. Mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Os prêmios que nossa empresa já ganhou. Três vezes o jogo do ano a gente conseguiu. Treze vezes desenvolvedor do ano. Duas vezes melhores gráficos. Quatro sub-hits. Três recordes de ouro. A gente acabou de bater o recorde de ouro com o Briga Simulator. Tenência, melhor trilha sonora. Ué, era pra ter um trilha sonora aqui, né? Tá desatualizado. Jogo bosta, galera. A gente já ganhou duas vezes. A gente nunca ganhou o pior do... Não, chamaram... Não foi prêmio, né? Ah, foi prêmio sim. Um prêmio bosta. E o pior jogo do ano a gente nunca ganhou. Graças. Graças. Vamos lá. Vendas totais aqui nos últimos meses. Eu ia colocar outras coisas aqui, mas... Vamos ver aqui, ó. Fãs. Aqui os nossos fãs e tal. Beleza, vamos continuar aqui pra terminar logo esse game aí. O SimCast 3. E torcer, né? Pra ele dar lucro. Porque por enquanto só... Por enquanto só prejuízo, guys. Vamos lá. Os caras estão parados aqui, velho. Vou dar uma melhorada aqui na sequência de corte. Vamos fazer esses três aqui, mano. Se não der tempo, a gente lança. O pessoal da música tá... Daquele jeito. Tá precisando de café, mano. Tá precisando de café. Tá precisando de café. Tá precisando de café, velho. Então, vamos lá. Estúdio som. Vamos fazer um estúdio som... Deixa eu ver o tamanho aqui, mano. É grande, hein? Então, vai ser aqui, velho. A gente vai fazer estúdio som e imagem, cara. Vai ficar lindo pra caramba. Cara, eu não sei se é exagero fazer isso aqui. É muito grande, né, Prazinho? Eu talvez... Eu acho que... Eu acho que isto é exagero, guys. Mas eu preciso... Fazer esses caras aí... Render, velho. Vamos comprar pelo menos mais dois aqui, ó. Olha o dinheiro como vai. Dois não. Comprar logo três. Quem compra três, compra quatro, cara. Guys, quatro. Quatro vagas aqui para os caras de som. Uma coisa que eu sempre falo, pra ficar de olho aqui, ó. No mercado de trabalho. Vai mudando... Vai modificando os seus funcionários. Só tem dois funcionários... Que mais ou menos aqui, que dá pra contratar. Vamos colocar logo aqui. Vamos contratar esses caras antes que alguém contrate. Beleza. Essa sala aqui, talvez a gente vai tirar ela. Vamos lá. Sons de alta qualidade. Tá, beleza. Não tem opção aqui. Eu acho que tem opção. Suporte. Suporte. Você vem aqui, ó. Não sei se você dá suporte aqui ou aqui, caras. Eu acho que é aqui. Certo? Isso mesmo. Aí, ó. Os caras vão mais rápido agora. Agora a gente vai na velocidade um pouquinho melhor. A gente tem um, dois, três games, né? Mas não vou com três games. Vou com dois só esse ano. De economizar dinheiro. Vamos colocar... DLC porrada na cara. E o sim masterizado. Poucos fãs. Não foi o que a gente esperava, porque a gente também pegou um stand médio. E aí? Faltam dois ainda, caras, ó. Faltam dois. Aqui o pessoal tá trabalhando. O pessoal aqui tá trabalhando. Tá todo mundo trabalhando, guys. O estúdio está sendo sucesso. Tem como esconder esses ícones aí? Deixa eu esconder. Acho que é aqui. Pra vocês verem a rapaziada trabalhando aí, ó. Todos os requisitos cumpridos aqui. Acho que o pessoal tá confortável. Os novos que eu coloquei ali, eles vão reclamar. Esses aqui tem uns que estão reclamando, porque... Olha, a mesa desse cara aqui é um lixo, velho. Tá desconfortável. A mesa daquele maluco ali, eu aposto. A mesa desse cara aqui. Aqui eles também, ó. Tem arzinho, tem planta, tem tapete, tem aguinha. O banheiro tá próximo. Quer dizer, o banheiro tá lá na PQP, né? Mas tudo bem. Já esses caras aqui tão na merda. Esses caras aqui, ó. O funcionário está com frio. O funcionário está desconfortável. Então, vamos colocar aqui, galera. Precisar... Você tem que atender os requisitos pro seu funcionário. Trabalhar bem, velho. Colocar o arzinho aqui pros caras. Amor, né, velho? Esses caras são muito frientos, mano. Coloca a lixeira, certo, guys? Coloca a lixeirinha aí pros caras não produzir lixo aí e tal. Uma coisa que você sempre tem que colocar. Coloca plantinhas, independente do funcionário, se ele gosta ou não. Porque você tem uns que gostam. Então, você tem o da plantinha. Isso vai deixar o cara feliz ali. Os caras gostam também de style e conforto, certo? É água. Eu coloquei. Não, coloquei o bebedouro. Vamos colocar um bebedouro aqui, ó. Pelo menos levanta, né, mano? Pra beber uma aguinha. Aqui. Beleza. A gente tá com 633 mil ali. Estamos na esperança de terminarem logo esse jogo. Acho que terminaram, não? Vamos lá. Vou voltar aqui a parada. Cara, falta só uma parte, guys. Tô afobado, mas... Terminaram de ver os bugs também. Galera do relatório de bug aqui. Vamos lançar! Vamos lançar! Vamos lançar. Só faltou uma parada de música ali. Mas tá bom já. A música tá 1500. Vamos lançar. Eu coloquei errado, né? Vamos entregar. Vamos procurar publisher. Mais um jogo de simulação. Pegar aqui força do mercado. É a panda, né, velho? Panda simulação. Opa! Coupons! Simulação também. Mais forte. Vamos pegar eles agora, velho. Vamos fazer uma relação com eles. Nosso jogo foi classificado bem. Super hit. 82%. Vai vender que nem água, rapaziada. Água vende? Vende pra caramba, né? Principalmente nesse calor. Vai vender muito esse game aí, hein? Vamos lá. Vamos pegar uns contratos aqui. Tem contratos pra esses caras, velho. Corrigiram todo o meu. Muitos fãs adoraram os gráficos de sim. Bem remasterizado, galera. A galera adorou, velho. Quanto isso, né? Quanto não tem jogo pra desenvolver. Rapaziada, tá aqui. Ó. Lançamento... Tá dando lucro. Esse porrada na cara ainda não deu lucro. A gente vai desenvolver novas áreas aqui, guys. É... Talvez eu traga algum ambiente de trabalho daqui pra melhorar nesse aqui. E... Eu acho que é por enquanto nesse episódio é isso. Aqui o pessoal de desenvolvimento, pessoal de gráfico, pessoal da pesquisa. Pessoal aqui do controle de qualidade, pessoal do som. Esses dois caras aqui, provavelmente, eu vou trazer eles pra cá. É... Eu não vou precisar de seis, né? Eu vou precisar... Eu acho que quatro. Eu acho que já tá bom. Quatro ou cinco, se der aqui. E chegou o Corunga novamente, galera. Pandemia. 300% de chances de funcionários adoecerem. Uma pandemia global atingiu o mundo. Felizmente, a doença não é grave. Mas, apesar disso, o desempenho do trabalho diminuiu um pouco. Então, este episódio vai ficando por aqui, guys. Mostrando pra você como que joga certinho agora o... Mad Games Tycoon 2. Vejo vocês no próximo. Fiquem com Deus. E... Até mais, meus amigos. Tchau.